Essa situação na rua Travessa das Palmeiras, em Aribiri, Vila Velha. É tanto lixo que ficou impossível passar pela calçada. É rato, barato, entendeu? Que a gente tá sofrendo com esse lixão aqui. Desculpa, tá? Mas é porque a gente precisava de ajuda. Pra poder alguém abrir essa rua aqui. Que antes passava carro, passava carro, bicicleta. E agora a gente não tem como passar mais nessa rua. E agora virou isso aqui, ó, um lixão. E pra piorar, segundo a comunidade, ainda tem gente que coloca fogo aqui no lixo. Isso a qualquer hora do dia. Imagina o incômodo, gente, que é respirar essa fumaça. Eles colocam fogo aqui, aí vai tudo pra nossas casas. Eles ficam respirando essa fumaça, entendeu? E o corpo de bombeiros já teve aqui duas vezes pra pagar. Quer dizer, nós estamos sofrendo com isso. Os moradores já precisaram chamar o corpo de bombeiros algumas vezes por causa das chamas. E geralmente acontece de madrugada. No dia que o fogo pegou da primeira vez, que já foram duas vezes que a gente teve que chamar o bombeiro da primeira vez, foi uma hora da manhã, assim. A gente escutou estalos e estalos e estalos aqui, e o fogo na outra rua, a rua já estava clara. Uma hora da manhã. A minha casa é aqui, dá direto pro meu quarto. Eu tenho um irmão pequeno, eu tenho uma avó idosa, entendeu? Que é debilitada, sabe? É o que a gente fala. A fumaça vai toda pra lá, a gente acorda toda congestionado e tudo. Os moradores também reclamam que a prefeitura fechou aquela rua. E ninguém sabe o motivo. Depois disso, segundo eles, os usuários de drogas passaram a usar o local para dormir. Essa rua aqui, ela era aberta ao público. Aqui atrás tem um campinho, entendeu? Só que fizeram esse muro aqui, ninguém sabe se é da prefeitura. Colocaram dois blocos aqui na frente e dois blocos lá atrás. Pra tampar a rua, entendeu? E rua tampada, acaba que vem usuário de droga, né? Porque a rua tá tampada, não tem acesso à bicicleta, não tem acesso a nada. O lixo incomoda todo mundo. Para os moradores mais antigos, é uma vergonha ver esse cenário. Isso é uma vergonha, é uma vergonha de nosso barco aqui. Isso pode ficar dessa maneira aqui, não.